Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar O Teu ouvido em minha vida Te agradeço, Jesus Te agradeço E eu Te agradeço Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tuas promessas e tudo o que tens Eu quero Te agradecer Por tudo o meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar O Teu ouvido em meu lugar Te agradeço, Jesus Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço